Tivemos uma reunião excelente com a presidência da república, onde a gente colocou todo o cenário de violência, de violação de direitos da comunidade LGBT e também apresentamos uma pauta de reivindicação à presidenta, que a gente quer que a homofobia seja crime no nosso país, que existe um plano de políticas públicas para a comunidade LGBT, que isso é resultado da própria conferência. Além disso, a gente quer que tenha ações efetivas, políticas públicas com recursos, para que tenha ações em vários ministérios e que a gente defende também a laicidade do Estado. Então, foi uma reunião extremamente agradável e que ela se posicionou contra a violência e a discriminação à nossa comunidade. Olá, bom dia. Vocês temos alguma... Bom dia, bom dia a todas e todos. Tem algum encaminhamento da reunião, alguma novidade que vocês possam contar para a presidenta? A presidenta se posicionou muito claramente contra toda a forma de violência e discriminação no Brasil. Hoje é 28 de junho, é um dia mundial de homenagem à luta LGBT. E no Brasil, a comunidade LGBT, as organizações não governamentais recebidas pela presidenta, levaram as questões relacionadas à violência, ao enfrentamento à discriminação e ela posiciona o seu governo contra todas as formas de discriminação e violência que qualquer brasileiro sofra e, de modo especial, hoje se solidarizou e determinou que tenhamos iniciativas concretas para enfrentarmos qualquer violência também à comunidade LGBT e a pessoas, violências que sejam motivadas pelo ódio às pessoas, pela sua identidade de gênero e orientação sexual LGBT. A senhora tem que ficar aqui em iniciativas concretas? Uma delas é de precisar mais os dados estatísticos que visibilizem a violência contra a população LGBT. Essa é fundamental, é um caminho que o nosso governo tem dado e é uma orientação da presidenta para que as secretarias envolvidas trabalhem nesse sentido. A presidenta Dilma, ela afirmou claramente que o Estado é laico e que, em nome da presidência, em seu nome, em nome do governo, nós devemos agir sempre contra todas as formas de tolerância e discriminação. E, diante da sua pergunta sobre os instrumentos, ontem o Ministério da Saúde anunciou uma importante medida, que é o fato de, nas fichas de notificação do Sistema Único de Saúde, passarmos a ter o registro quanto à identidade de gênero e orientação sexual. E nós já temos também, em conjunto com o Ministério da Justiça, um trabalho que visa que as secretarias de Estado, de Segurança, também no boletim de ocorrência, nas delegacias, registrem quando se trata de alguém que está sendo motivado, cuja violência foi motivada pela discriminação e pelo ódio, pela condição LGBT. Mas, ao mesmo tempo, a Presidenta nos alertou de que, quando uma pessoa registra a sua condição de gay, lésbica, ela também, para que ela não sofra uma discriminação diante disto, nós devemos, nos organismos de direitos humanos, inclusive com a sociedade civil, estarmos atentos e apoiarmos essas pessoas. Então, nós apresentamos um sistema que vai fortalecer conselhos nos Estados e esse instrumento de notificação do Ministério da Saúde, o que nós estamos construindo com o Ministério da Justiça, serão importantes instrumentos neste enfrentamento. Eu acho que vale a pena, neste caso, o próprio movimento social falar, porque o movimento social, lá com a Presidenta, disse que a política precisa ser, certamente, cada vez mais qualificada com a participação da sociedade e ali, acho que foi também que fez. Então, eu vou passar a palavra aqui, porque eles mesmos falam, pela sua voz e cidadania. Obrigada, gente, contra a discriminação e contra toda a forma de opressão. Hoje é 28 de junho e é um dia em que a Presidenta Dilma constituiu uma importante marca de receber um segmento, um setor da população que é discriminado, que está sofrendo violências e ela afirmou que o Brasil não aceita nenhum tipo de violência e discriminação e que está atento também à defesa de direitos da comunidade LGBT brasileira. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem alguns episódios recentes ou nem tanto, como em relação ao kit gay, que teve problema no Ministério da Educação, em relação ao Ministério da Saúde. Pois é, mas o governo promete ações... O governo é o PLC-122. Então, mas que tipo mais de ações? Sou Janaína Oliveira, conselheira. Sou Janaína Oliveira, vice-presidenta do Conselho Nacional LGBT. Primeiramente, eu quero aqui deixar registrado e parabenizar o governo por ter recebido a população a partir dos movimentos organizados, das 15 organizações nacionais, parabenizar o compromisso da presidenta Dilma no sentido de combater toda e qualquer forma de discriminação. A população é fundamental, é importante, ela defende, e nós defendemos, e acreditando que o Estado é laico, esse Estado laico precisa ser assegurado. Sobre a reforma política, nós também debatemos, mas não foi uma iniciativa do governo, foi nossa. A população LGBT também quer discutir pontos-chave importantes desse país e que interferem, sim, na dinâmica da nossa vida. Esse mesmo segmento social defende, sim, que o Congresso assuma um compromisso de aprovar o PLC-122, substitutivo hoje que está no Senado brasileiro. Cabe a nós e cabe ao governo assegurar que mais nenhum, a partir dos próprios dados que ontem lançados pelo sistema, levantados pelo governo federal, da quantidade absurda de pessoas LGBTs que são mortas, que sofrem um processo de homicídio, ainda ocorra mensalmente num número muito acima, e isso é devido ao fato de a gente não ter uma política, uma lei que assegure e que nos dê segurança e garantia do direito de ir e vir. É isso, nós estamos aqui, viemos conversar com a presidenta, ela fez a parte dela, estamos fazendo a nossa e a gente espera que essas políticas, esse novo compromisso do governo para com esse segmento social avance e que as políticas públicas cheguem com todo o vapor, como ontem foi dito pelo Ministério dos Direitos Humanos, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério das Mulheres, vários programas ontem foram apresentados. Então, a gente espera que com isso a gente possa, no mínimo, assegurar o direito de todas e todas de amar e ser amado. Obrigada. Vocês vêm... Já falei. Eu sou o Tony Reis e para nós é emblemático o dia de hoje, que é o dia que a gente é recebido pela presidenta Dilma e ela falou nas palavras dela que o Estado tem o dever de defender e impedir a violência contra a comunidade LGBT. Isso é muito importante, vindo da mais alta autoridade da República e também deu total apoio ao Sistema Nacional de Combate à Violência à nossa comunidade. Esse era um objetivo. E aí, envolvendo todos os ministérios. Eu acho que o mais importante que ela frisou é essa questão da Secretaria Nacional de Segurança Pública para que tenha dados. E ela falou, da sua forma bastante técnica, ela falou assim, nós precisamos de números para combater toda e qualquer intolerância e ódio. Então, para nós, nós estamos saindo daqui felizes por ser esse o nosso dia. Acho que foi a melhor comemoração que poderia ter sido a presidenta, nessa data emblemática, colocar favorável às nossas demandas. Nós entregamos uma carta também, que é assinada por todas as organizações não governamentais do país, que são com vários pontos que a gente pediu. Inclusive, pedindo o apoio da base aliada para que se posicione favorável à criminalização da homofobia, que hoje está no Senado e que está lá há 10 anos. Essa é uma das principais demandas que nós pedimos. Também pedimos, como foi lançado ontem o sistema, a questão dos recursos para a nossa comunidade. E o que também ficou bastante nítido é essa questão, nós pedimos o apoio. A presidenta não falou diretamente, mas hoje nós queremos a rejeição que deve ir na semana que vem, ou terça ou quarta-feira. Isso foi um pedido da nossa comunidade, que não se pode curar o que não é doença. Então, nesse sentido, já temos o apoio do PSDB, do PT, de vários partidos, para que seja enterrado esse projeto, que para a gente é uma excrescência de cidadania. É um projeto que, com certeza, nós vamos estar derrotando e aprovar a criminalização da homofobia. E foi entregue, então, a carta pública das entidades do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais do Brasil, a presidente Dilma Rousseff. Essa é a carta, cuidado. Não, ela não se manifestou diretamente. O que ela falou, quando nós fizemos essa demanda, ela falou assim, o Estado, eu escrevi bem bonitinho aqui, o Estado tem o dever de defender e impedir a violência e a discriminação de qualquer natureza. Isso, para a gente, nos contempla. Claro que ela não conhecendo, muitas vezes, o teor, ela não se pronunciou especificamente sobre esse projeto da Curaquei. Eu acho que, com essa frase dela, ela colocou o princípio do governo geral, que é defender a não discriminação e a não intolerância e o ódio. Então, para nós, nós estamos saindo daqui hoje satisfeito com a reunião e isso, para a gente, é muito importante. Vocês veem a autonomia do governo federal na definição de políticas para a comunidade LGBT, tendo em vista a pressão que sempre sofre no Congresso Nacional da bancada evangélica, inclusive, no que diz respeito ao projeto da Curaquei? Foi o que ela comentou, que todos os ministérios, inclusive o Ministério da Justiça, outros ministérios, foi colocado, relatado, inclusive, do Ministério da Saúde, com os formulários sobre a questão da orientação sexual. Então, nesse sentido, o governo se posicionou favorável. Ô, Tony, por gentileza, meu nome é Romualdo, eu sou da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Com a formação judaico-cristã que você tem, ter passado nos colégios maristas, eu gostaria de saber o seguinte, quem peca pela ação pode pecar também pela omissão. O Marco Feliciano está na presidência da Comissão de Direitos Humanos por causa da omissão do governo ou da bancada governista, que poderia ter colocado outro parlamentar. Você acredita mesmo que esse governo vai fazer alguma coisa quando se omitiu, no caso do Marco Feliciano, na Comissão de Direitos Humanos? Nós vamos deixar outras pessoas aqui falar, participar da reunião. Eu acho que é um debate importante. Não, não quero debater, eu só quero perguntar. Eu só quero perguntar, não quero debater nada. Eu vejo o seguinte, eu acho que isso já é assumido. A questão do Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos foi um erro de vários partidos, então não é do governo. Eu acho que nós estamos falando do executivo. Então, eu acho que lá é o legislativo e tem a interdependência dos poderes. Então, nesse sentido, o que nós vimos hoje foi um posicionamento do princípio. A presidenta da República falou para a gente textualmente. Nós vamos, o Estado tem o dever de defender e impedir a violência e a discriminação de qualquer natureza, inclusive de identidade de gênero e orientação sexual. Para a gente, a gente sai satisfeito com isso. Então, nesse sentido, o princípio dessas questões de cura gay, da criminalização da homofobia, para nós isso é fundamental. Meu nome é Cris Stéfani, sou presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e a maior contemplação que eu pude ter na fala da presidente foi quando eu a questionei em uma das suas falas e ela reafirmou. Esta presidente, assim como a presidência da República, se manifesta contra toda forma de discriminação, contra toda forma de intolerância e a favor de todas as diferenças. Então, isso para nós nos contempla. Não vamos entrar no embate político-ideológico da qual quer as bancadas fundamentalistas, e aí eu não chamo de religiosa, porque nem todo religioso é fundamentalista e nem todo religioso discrimina o ser humano. E, por isso, a gente está contemplado com a fala da presidenta. Muito obrigada. Vamos encerrar. Gente, obrigado, viu? Só quero agradecer em nome do Conselho aqui, eu sou presidente do Conselho Nacional LGBT, nós estamos encerrando, eu acho que ficou muito claro na reunião com a presidenta o apoio ao Sistema Nacional LGBT, que foi lançado ontem, que nós temos que reforçar isso, foi construído pelo Conselho em parceria com a sociedade brasileira, isso foi aberto à consulta pública. Então, a presidenta reforçou que esse é um instrumento importante de enfrentamento à violência e quer que nós dê continuidade ao monitoramento das violências contra a população LGBT, para que a gente monitore as políticas públicas, para que nós saibamos que as políticas públicas estão tendo resultado no enfrentamento à violência. Muito obrigado a todos e todas.